Vocês têm o primeiro tempo aqui no Eladio, Arbarros Carvalho, o campeonato, Pedro Abocano, vale em vaga nas finais da competição, primeiro jogo, placar de Náutico e Retro, 0x0, no campo do seu rádio, Arena, 7 da noite é pela rolação, dá pra você ligado aqui na Jordão e na J6, Porte, Muricídio, Alagoas, Haroldo Costa, Alfredo Carvalho, João Vítor e Marcelo Araújo, olha o Náutico no ataque, Raiva, Negas e Lindou pra grande área, mas o que foi isso? É bom atirar a bola, caiu pela direita, ela volta, volta aqui pro time do Retro, saindo pela esquerda, Edson Lucas recuperou no bate, rebate melhor para o time do Náutico, aqui na ponta direita, ela vem pra Marco Antônio, vai cruzar essa bola pra grande área, armou jogada pra ponta direita, cruzou na grande área, tenta de cabeça da Lisinho, é travado no meio do caminho, rebotando a bola com Lisinho, atirando a bola pela direita, ele foi travado no meio da viagem, também bola caindo pela direita, voltou, se ofereceu pra Alencar, Alencar disparou na marcação, deu o drible da vaca, caiu, foi atingido! Futebol é unir um monte de gente num só propósito, de ver seu time ganhando e o adversário levando lapada, com Pitu, o futebol fica muito mais resenha, siga arroba Pitu no Instagram Luizinho brigava pela posse da bola pela direita, atirou contra a marcação, bola deseada, vai embora para a última, abriu o Náutico no ataque, bola cruzada na grande área, vai fazer! Patrick Alain! Gol! Náutico! Uma trama, toca de bola da direita na grande área, é Raiva Negra, Zarnaldo cruzamento na grande área, defesa espirrou, sobrou de graça pro Patrick Alain! Mandou para o fundo da meta Patrick Alain levantou a boca da bola Viajou, afasta de cabeça a Giva Rebotei a bola aqui pela esquerda Ela volta para o time do Náutico, para o Atalicinho Acossado, empurrado pelo Luizinho Bola voltou, recuperou a posse da bola A Giva tentou a colocação no ataque Nossa, agora foi uma chuva de bombão Do lado do Retro, do lado do Náutico Bola afastada, de qualquer maneira foi embora para a intermediária Tiro de meta, pertence ao time do Retro Vem para a cobrança Futebol é na Jornal Futebol é unir um monte de gente Num só propósito, de ver seu time ganhando E o adversário levando lapada Com Pitú, o futebol fica muito mais resenha Siga arroba Pitú no Instagram Edson Lucas vinha aqui pela esquerda da Gana de Área Recebeu uma falta Para cima dele o Arnaldo Falta lá da esquerda da Gana de Área Vem para a cobrança para o time do Retro Fazer a cobrança São 4 minutos jogados, este é o segundo tempo Aqui nos aflitos, o placar está marcando O Náutico tem um Patrick Alain, zero para o time do Retro Futebol é na Jornal Mas o Náutico sabe que o Retro vai ter que se colocar um pouco mais à frente Adiantar suas linhas E tentar utilizar da velocidade de Talicinho, de Vanegas e do próprio Evandro Que não é um jogador lento Essa velocidade no contra-ataque Porque o 1x0 é verdade O Náutico tem uma boa vantagem para levar para a arena Joga pelo empate para ser finalista do campeonato pernambucano Mas um 2x0 deixa a situação do Retro periclitante No que diz respeito a possibilidade de chegar a mais uma decisão O Náutico geral nas cabines de rádio aqui do Elagio do Barros Carvalho Diga aí, Raul Dinei Vamos ver só esse lance aí do Fernandinho Vem, Fernandinho na entrada da grande área Pressionou o trabalho, deu a tapa da bola Foi travada no meio do caminho Guilherme Matus intercepta a rebota E a bola caindo pela esquerda Patrick Alain Ajeitou a cabeça, a tapa da bola pela esquerda Ela vem e soltou para Talicinho Colocando no campo de ataque para Evandro Foi travada pelo Moisés Ribeiro É falta Falta marcada aqui na intermediária Falta para o time do Náutico Fazer a cobrança Complemento aí É verdade Aliás, energia Preocupante Na hora de o Náutico trocar esses refletores Colocar torres maiores São torres antigas Está na hora de trocar os refletores Fazer uma remodelada mesmo Nos refletores dos aflitos Até para tentar disputar uma série B do brasileiro Quando subir de divisão Chegar melhor, né Apresentar melhor o Elagio do Barros Carvalho As torres são antigas E são muito baixas Tem área que fica escura aqui no Elagio do Barros Carvalho Diga aí, Raul Dinei Isso que o Igor falou é preocupante, viu Isso quer dizer que todo jogo que eu estou trabalhando Está faltando energia Tem alguma coisa errada aí E eu pensava que o cara da energia da rádio era Raul É Futebol é na Jornal E atenção que chegou a hora mais gostosa do jogo Hora do Salsichão Tony na brasa Que tal agora? Salsichão Tony para vibrar com seu time do coração Tony Acabou pela esquerda na gana de área O Edson Lucas É botando a bola para contra-ataque para o time do Náutico Na esquerda Ela vem para Patrick Alain Dominou, trabalhou, chamou contra-se o marcador Vai levantar essa bola para a gana de área Pediu o talicinho aqui na peça esquerda Está marcado mesmo assim Toca para ele o Patrick Alain Bota no jogo de talicinho para Patrick Alain Lá da esquerda do gana de área Vai tentar o levantamento Não deu para passar Para lá e para cá Balançou, trabalhou, chamou para o meio Marcos Júnior Dominou de fora da gana de área Serviu de volta aqui na esquerda Ela vem para talicinho Preparou Lá da esquerda do gana de área Bateu Apressado Afasta Dunkler Arrasta a bola de carrinho Para a última linha No cruzamento do talicinho Aí Anto Era só ele chapar a bola Qualquer coisa que ele fizesse A bola ia morrer no fundo da gente Pegou na orelha dela Direto para fora Segue 1x0 Náutico Bem, está aí o sonho No ataque para o time do Retro Foi travado Perdeu a posse de bola Recupera Luiz Paulo A da esquerda Nasceu intermedia Deu um carrinho na jogada Ela foi mais na bola Foi embora para a linha lateral Está marcado Arremesso Pertence ao time do Retro Vem para a cobrança Peça direita do comando E ataque Vem para a batida Compartimento E ataque para o time do Retro No placar de 1 Para o time do Náutico Zero para o time do Retro Já cobrou Jean-Rafael Deu bola mais atrás Ela vem para Fernandinho Trabalhou Tentou escapar do marcador Vem embora na marcação Do Patrick Allan Tentou girar aqui na esquerda Da grande área Bateu em cima do marcador Travou a jogada Ainda voltou para Fernandinho Trabalhou Chamou para a linha E fundo Tentou cruzamento Caiu Perdi uma falta Não aconteceu A bola voltou Ainda brigando pela posse Deu bola Fernandinho Rolou Afasta Na pequena área Intercepta de qualquer maneira Tira dali Afasta Guilherme Matos Remotando a bola aqui Pela esquerda da grande área Voltou para o time do Retro Serviu para o meio Jean-Rafael Trabalhou Vai colocar na grande área Serviu Jogada pela ponta direita Ela vem para Thaílson Armou para bater Levantou na grande área Direto Passa para o alto Para fora Serviu na entrada Da grande área Travou a bola Voltou Afasta No bate-rebate Melhor para o time do Retro Dunkler Rasga de qualquer maneira E na sequência do jogado O Arthur pegou uma falta Não deu não Bola volta O Richard Frank ficou reclamando Bola dominada aqui pela direita Um minuto Vai acabar o jogo Agora 20 segundos Para acabar a partida O Náutico vai levando A vantagem Do 1x0 Para a Arena Na próxima semana Bola cai aqui na linha lateral Está marcada Então o remeço Pela direita de ataque Vem para a cobrança Torcedor está cantando Não está feliz da vida Perdiu a bola O Paulo Belice Apita o árbitro Fim de papo Nos aflitos